A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Santos Dumont foi um dos maiores inventores da viação. Um homem dedicado ao desafio de fazer a humanidade voar tão alto quanto ele. Mas vieram tempos sombrios e seu nome foi esquecido por muitos. A CIDADE NO BRASIL Senhor professor? O que foi, Osiris? Se um dos maiores inventores da aviação nasceu no Brasil, por que a gente não faz aviões? Não liga pra eles, Osiris. É lógico que a gente também vai poder fazer aviões que nem Santos Dumont. Mas, Ico, o professor falou que a gente não faz nem bicicleta. Você acha que a gente consegue mesmo? É um desafio e tanto. Minha avó diz que desafio é que nem fermento. Faz a gente crescer. Olha o que eu achei no aeroclube. Se ainda não tem curso pra fazer avião no Brasil, a gente pode começar pilotando eles. Sabe, eu tive um sonho. Eu sonhei que a gente voltava pra Bauru em aviões que a gente mesmo construiu. A CIDADE NO BRASIL Pilotos, hein? Pois é. Mas a gente tem que descobrir como ser engenheiro aeronáutico. Você não desiste, hein? Não. E você também não deveria. Osiris, eu tive um sonho. Ah, eu sei. A gente voltava pra Bauru em aeronaves que a gente mesmo construiu. Não, não, não. Não é esse. É outro. Eu sonhei que um de nós dois levava o caixão do outro no avião. Mas não dava pra ver quem. Não era sonho, Zico. Era um pesadelo. A CIDADE NO BRASIL Pronto. Conte comigo. Obrigado por fazer o voo assim tão cedo, Osiris. Eu não ia poder em outro horário por causa do curso lá no ITA. Não há de quê. Mas o que exatamente você estuda nesse ITA? Engenharia Aeronáutica. Perdão. É um lugar pra fazer aviões? Ainda não. É uma escola criada pelo Brigadeiro Casimiro Montenegro. E como ele sempre diz... Antes de projetarmos aeronaves, temos que produzir engenheiros. Mas o senhor pretende ser engenheiro ou só está tentando fugir do serviço pesado na Amazônia? Fugir não, senhor. Eu servi lá voluntariamente por três anos. Mãos à obra, engenheiro Osiris. Temos muitas pesquisas a fazer. Os fabricantes só estão fazendo jatos grandes. Não tem um avião para as companhias atenderem as cidades do interior com suas pistas ruins. A gente precisa criar uma aeronave pequena, moderna e resistente. O avião necessário que ninguém pensou em fazer. É um crime jogar verbas em testes e pesquisas. O CTA deve cuidar da manutenção da frota da Força Aérea. Fazer avião no Brasil não temos as mínimas condições. Quando precisarmos, compraremos no exterior. Assinado, ministro... Nosso avião vai passar despercebido. São os projetos de manutenção das aeronaves para aprovação, senhor. Música Agora a gente precisa de um engenheiro estrangeiro para dar mais credibilidade para o projeto. Três bem. Ela. Precisa então, computador. Um absurdo de um computador, disponível, Didi. A CIDADE NO BRASIL O CTA tem um novo diretor e ele está vindo para cá. Precisamos construir uma pista para o primeiro voo deste bandeirante. O CTA tem um novo diretor e ele está vindo para cá. Para produzí-lo em escala industrial. Fazer avião no Brasil? Impossível. Avião é coisa séria, meu filho. Eu vou lá colocar meu dinheiro num avião tupiniquim? Não. Não, nunca. Jamais. Jamais. Esquece. E agora? Venha. 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 Major Osiris Major, o Presidente da República está vindo para cá O quê? O avião DD precisou desviar a rota e vai cruzar em frente ao andar de vocês Precisamos que o senhor receba e dê assistência Senhor Presidente, temos em mãos a chance de criarmos uma empresa bem sucedida que venderá aviões para o mundo todo Podemos começar com o fôlego do Estado e depois trazer mais investidores E qual será o nome dessa empresa? O que é isso? 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 O que é isso?